Música Dona Chile, vamos viajar posterior por uma semana para o seminário. Faça os preparativos da viagem. Logo em seguida, estarei enviando para você um e-mail com todos os detalhes. Oi, querida. Deixa eu te falar, olha, eu vou viajar para o exterior com o Dr. Abreu, tá? Vou ficar fora uma semana. Tá? Se cuida, tá? Beijo, tchau. Alô, linda? Tem uma notícia boa. É, ela vai viajar durante uma semana a trabalho para o exterior, tá? Vamos passar a semana juntos, tá bom? Beijo, tchau. Alô? Pedro? Aqui é a Tia Gisela, tudo bem? Olha só, semana que vem a Tia Gisela vai estar muito ocupada. Eu não vou poder te dar aula, tá bom? Tá bem, querido. Um beijo, então. Tchau. Ah, oi, vô. Olha, na semana que vem a professora não vai dar aula. Então, eu posso ir na sua casa? Tá. Tchau. Dona Shirley, vou passar o próximo final de semana com o meu neto. Cancela a viagem. Oi, querido. Deixa eu te falar. Mudança de planos, tá? Não, na próxima semana o Dr. Abreu tem muito trabalho aqui. Então, nós cancelamos a viagem. Tá certo? Então tá. Beijo. Tchau. Oi, linda. A viagem da minha mulher foi cancelada. É. Fica pra uma próxima vez. Tá bom? Beijo. Tchau. Oi, Pedro. É a Tia Gisela. Olha só, o que eu tinha te falado de desmarcar, não vai ter mais. Vou poder te dar aula, sim. Não tem mais aquele compromisso, tá bom? Então volta tudo ao normal, tá? Um beijo, querido. Até. Tchau. Tchau. Ô, vô. Minha professora vai dar. Então não vai dar pra gente se encontrar, tá? Tchau. Dona Shirley, mudança de planos. Na próxima semana vamos participar do seminário. Pode continuar com os planos. Obrigado. Alô, querido? gern心a, não vai dar. OK. Manori ỉ